Eu tô sofrendo, não tô morrendo Tô correndo, tô desnamorado Tô correndo, chorando, nem arrastando Eu tô correndo, não tô morrendo Tô correndo, tô desnamorado Tô chorando, nem arrastando Tá pensando que já é dono do meu bem Só porque eu te lembro, não quero dizer que eu quero Amor, amor, essa guerra é a sua chamada que eu tô O que você ensina é só pedir que eu tô Pelo amor, se você for desespero, são amor, amor Só que eu te amo e se tenta entender Embaixo dessa roupa que eu mando Não deixe como bate o norte Com oração, comigo não Amor, amor, amor Vim, body shake Vim, body shake, Maria, vim, body shake Vim, body shake, Maria, vim, body shake Não significa que eu não estou chorando Abraçando que já é dono do meu bem Vim, body shake 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 Amor, amor Amor, amor 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 Amor, amor Eu não tinha ouvido essa música, gente, eu não tinha ouvido essa música, foi agora que eu ouvi, eu preciso contar que tá vendo o meu instante, ela mandou essa música, eu falei, amor, amor, eu não preciso ouvir, amor, amor, é igual, amor, amor, você nem ouviu. Ainda bem que ela me ajudou aqui, nego, ué, o que que é isso? Caralho, eu vou copiar essa versão, Fran, já é tudo, vou pegar essa versão pra mim, já é tudo, ficou foda, minha princesa é um prazer enorme estar aqui, deixa eu abençoe muito na sua caminhada. Eu juro que eu entendi outra coisa, menina, eu quase fiz assim. É um prazer enorme, que Deus te abençoe muito, você tá em mãos maravilhosas, por as ilusões do seu time, que essa banda linda que eu já conheço. Não, a gente divide, amor, é bom que a gente faz o cachinho mais barato, vamos dividir pra você fazer a noção. Vamos fazer o combo, Francine e Van, a gente faz a gente esconde, é verdade, a minha já contou aqui, ela trata da minha banda agora, Michele fez meus DVDs todos, Ju fez toda a minha turnê também, Mr. Jan na minha vida sempre. Ele é foda, Chiny Don't Falling For You ali, é um mago. E você é uma princesa linda, humilde, eu pude te conhecer, é, de um tempo pra cá, e ela é muito querida, essa menina tem muita força, muita garra, e eu disse pra ela, muita coragem, muito amor, e não esquece que isso aqui é diversão, não leve a sério muita coisa, faça um trabalho sério, mas sem perder a diversão, deixe que nada te afete. Eu faço aqui, porque tem muita gente que vem derrubar, gente, mas olha que bacana, tem muita gente torcendo por você aqui, essas pessoas que estão querendo pensar, eu acho, viu? E a gente vai se ver com Deus, e a gente vai passar na Núbia! Obrigada, Van, você dançou, obrigado, por que você dançou? Amigos, amores aqui! Tchau, amores! Obrigada, Van! Todo mundo baixando a música da Fran, né, gente? Tem que ajudar e pagar a música lá também, não é tudo de graça, não. Tchau, gente!